O senhor sabia que estava sendo torturado. Como eu tinha inocência, era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fodei esse muro. Não, vocês cortam a palavra fodei. É quando eu falava assim, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar.